Fala, galera! Se você gostar do vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal. Você já tava classificado? Não, nós classificamos no último jogo. Mano, a gente quase ficou fora da Copa. Foi os gols do Romário? Não, os gols do Luizão. Luizão. Ah, tá. 2x0 contra a Venezuela em casa. Não, a gente foi pra Copa muito ferrado, mano. A gente tinha perdido a Copa América pra Honduras. Nossa. Classificamos no último jogo contra a Venezuela. Na bacia das almas pra classificar. Cês tinham medo de não ir pra Copa? Todo mundo tem, porque tipo assim, ninguém... O Brasil nunca ficou fora de Copa. Nunca ficou fora. Aquele que ficar... Fica marcado, né? Marcado. Mas que nós ganharíamos esse jogo da Venezuela, isso era... A gente sabia ganhar porque era o jogo em casa. A Venezuela era o time mais fraco da... Da chave. Não, da chave. A sul-americana era o mais fraco. A gente tinha certeza que ganharia. Mas fica aquela tensão, né, meu? É o último jogo. É o jogo que se você fizer qualquer coisa de errado, você tá fora da Copa. Querendo ou não, cria uma certa insegurança, né? Mas... Fomos, classificamos no último minuto, mano. Esse jogo era quanto tempo antes da Copa do Mundo? É pouquinho tempo antes? Tipo, meses antes só? Um ano, né? Um ano antes, né? Eu não lembro, cara. Um ano antes. Um ano antes. O último jogo. Porque eu queria saber, tipo, como é que fica a cabeça do... Ah, você falando da convocação ali, né? É, tipo, esses quatro meses aí que antecede uma Copa do Mundo, esses três meses, sabe? Tá chegando dois meses, um mês, é o mês da Copa. Tipo, como é que fica a cabeça? Tipo, será que eu vou ser convocado mesmo? Tipo assim, vocês falem por vocês. Vocês tinham noção que ia estar já? Não tinha muito suspense ou tinha medo de ficar de fora? Olha, sinceramente, a maioria já sabia que iria. Que tava, né? Que tava. É, não sabia se ia ser titular, né? Exatamente. Mas o grupo já tava definido. Completamente definido. Definido. Pô, nós passamos a eliminatórias inteiras jogando com o mesmo time e os mesmos reserva. Mesmo time, mesmo reserva. Não mudava. Não mudava. Só iria entrar em alguém em caso de contusão. De alguém que... Ou o medo de começar a jogar mal também, né? Porque, quer queira ou não, sempre alguém muito bom ficar fora. De uma convocação de Copa do Mundo. Né? E às vezes cê cai o rendimento naquela reta final ali e cê pode se estragar. Machucar. Preocupação de dar uma dividida e quebrar alguma coisa e não dar tempo de recuperar. Então... Então, tipo, quando vocês estavam jogando no time de vocês, pré-Copa, vocês pisavam fofo, vamos dizer assim? Iam mais leve? Cara, eu não. Preocupação de não se machucar? Eu não. Eu nunca tive essa preocupação, né? Até porque se você tem essa preocupação é que cê machuca mesmo. É, eu também não... Nunca tive essa preocupação, não. Eu nunca tive essa preocupação, não. Não se passava pela cabeça. Cria essa expectativa, né? Tudo aconteceu, né, mano? O Marcão falou bem, o único problema é a lesão. Pra você ficar fora já, depois que você disputou todos os eliminatórios, caramba, se eu machucar, aí não tem como. Não tem como. Não tem como. Tchau, tchau.